Houve 30 segundos de Alexandre de Moraes falando de democracia inabalada, desse populismo digital extremista e blá 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 blá, um ódio, né, vomitando ódio ali pelas palavras, uma coisa de louco, justo nesse período em que as milícias digitais lulistas foram escancaradas para o Brasil e para o mundo, em que uma jovem se suicidou por perseguição, difamação provocada pelas milícias digitais lulistas que ajudaram a eleger Lula, num esquema coordenado de divulgação. Lembra lá em 2018, quando a bravataria da imprensa militante disse que Bolsonaro ganhou por causa de um golpe de WhatsApp? Nunca provado, aliás, os jornalistas e veículos que divulgaram essa fake news tiveram que pagar judicialmente em processos que eles perderam por causa dessa difamação, dessa mentira deslavada, absurda? Pois o modus operandi é o da esquerda de Lula, da extrema esquerda de Lula, né, desse populismo digital extremista lulista, que envolve, inclusive, a imprensa, essa imprensa podre que se juntou em consórcio aí para tirar o bandido e descondenar o bandido, que eles mesmo tinham mostrado nas suas várias coberturas, no tempo em que ainda faziam jornalismo, o que ele fazia, tudo que foi revelado pela Lava Jato, e agora ajudaram o STF a desmontar a Lava Jato e Lula voltar à cena do crime, como dizia Alckmin, tão apropriadamente em 2018, quando o Alckmin ainda não tinha sido cooptado pelo sistema e sentado no colo de Lula. Impressionante a bravataria desse ato ridículo, ainda bem que a maioria dos governadores decidiu não comparecer, percebeu, inclusive Zema, né, que foi muito criticado porque achou, acho que estava de férias, meio sem acompanhar o noticiário, achou que era um ato institucional, quando percebeu que tinha confirmado presença numa bravataria lulista, extremista de esquerda.